Olá, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês mais, eu vou te dar mais uma dica de leitura sobre treinamento de futebol e como eu estou num processo de pré-temporada nesse momento, eu achei muito pertinente em poder compartilhar com vocês uma bibliografia muito interessante que fala sobre os jogos reduzidos na intervenção físico-fisiológica de jogadores de futebol é um livro em espanhol que relata todas as interferências na dimensão física e fisiológica dos jogos reduzidos eu achei muito interessante, muito pertinente porque é um dos livros que eu estou estudando agora para poder acrescentar alguns trabalhos de jogos reduzidos numa pré-temporada é muito interessante esse livro e eu vou passar para vocês a partir de agora através do meu notebook vamos até lá então bom, agora aqui na tela de meu computador eu vou apresentar para vocês o livro El Arte de Planificar em Fútbol é uma coleção chamada Fútbol Profissional e alguns de vocês talvez devem conhecer essa bibliografia, esse livro aonde ele relata, eu vou até passar agora para vocês aqui, os autores, o Rulen Castegiano e Davi Cassamichana nesse site aqui é futeboldelibro.com você consegue adquirir essa bibliografia então aqui mostra o índice, então aqui fala a evolução físico-fisiológica dos jogos reduzidos e as demandas, o que que demandam então fala sobre frequência cardíaca, concentração de lactato, enfim, toda a parte de esforço, percepção subjetiva de esforço e as avaliações da demanda externa, por exemplo, variáveis de indicadores a partir da velocidade, enfim e aí coloca uma aplicação, por exemplo, um capítulo de aplicação dos indicadores de carga interna e externa enfim, a partir dos jogos reduzidos, intervenção a partir dos jogos reduzidos então tudo aquilo que você precisa para poder iniciar uma pré-temporada para trabalhar nos jogos reduzidos em conjunto com outros tipos de trabalhos da parte física e que você consegue criar uma evolução da dimensão física-fisiológica dos jogadores, dos seus atletas numa pré-temporada e aí colocam também, por exemplo, a periodização dos jogos reduzidos é uma biografia muito interessante, muito explicativa e que você, inclusive alguns exemplos práticos também aqui eles colocam um capítulo de exemplo prático de intervenção dos jogos reduzidos então é uma biografia que eu indico para você que tenha essa possibilidade de iniciar um trabalho com uma pré-temporada bem realizada e introduzir os jogos reduzidos juntamente com alguns trabalhos da parte física na parte muscular, inclusive então essa é a minha indicação e espero que você consiga adquirir esse livro e possa também estudar melhor esses jogos reduzidos para a pré-temporada um abraço, até a próxima dica de leitura e aí